Olá, todo mundo! Prontos para uma leitura mais? Na dica de hoje, vamos ensinar como ser um Carioca. Cariocas são muito interessantes e todo mundo quer saber como se comportar como um. E é por isso que listamos algumas coisas que vão te ajudar a saber mais sobre nós. Veja! Vamos jogar altinho! . . . . . . . . . Você está passando a central do Brasil, tá? Não? Tá bom, obrigada, filósofo! Diogo, você vai na festa da aula esse fim de semana? Festa da aula? Eu nem sabia disso! Ela é cara! Pô, é o aniversário dela! É mesmo? Já é? Ah, beleza! E se você quiser saber mais dicas sobre como ser carioca, você pode ver no nosso site e saber mais sobre nós. Espero que você goste dessa dica e não esqueça de nos seguir no Facebook e no Instagram, ok? Tchau! Tchau!